Primeiro o cara deu um monte de bala na hora que eu levantei o helicóptero Aí eu fui descer pra te pegar duas balas, véi Ai, ai Ele desativou e você subiu no helicóptero Qual essa configuração de áudio, vou botar? Caralho, mano Gente, mineiro bateu o helicóptero e acabou-se tudo Mas essa não valeu não, como o Mohamed tava configurando os negócios dele lá Tava, tava, tá foda, viu Abri essa live de novo, Mohamed? Abri Áudio É, eu não mexi em nada no áudio, galera Só baixei o volume da música E arrumei o negócio aqui do bate-papo Agora, volumes aqui, tá tudo a mesma coisa Eu não tô tendo problema esse bug de áudio que a galera falou que não tá ouvindo Ah, não é bug, né, mineiro É que a internet não tá tudo isso, né O jogo não tá tudo isso de áudio mesmo, entendeu A internet tá ruim, Lucas A internet de escada é foda Mas tá ligado, né Aqui é 500 MB 1 GB, você tem que ficar esperto Não, aqui é 600, mineiro 600 600 600, 600 600, 600 Cabeceiro ainda Cheio de problema, ô João Brabo ainda Sei que era minha neto Não, né, não É aqui mesmo Se a Arábia se agita O meu tá O meu tá faltando uns 600 KB 600 KB É lá, né Agora deu 871 de download Então, é que eu não lembro se é 600 ou 800 Mas, de tudo jeito A qualidade tá horrível, né Ultimamente aí Falar pra você 871 de download 933 de upload É, eu precisava dar uma melhorada aí Mas não tem pra onde recorrer, né Não, aí é ruim de internet É, tipo assim É só se pegar vivo Coisa assim Mas aí é foda, né Ah não, mas é pior Eu acho que as empresas grandonas Sem pior Isso tá nem aí pra galera Exatamente, entendeu Evitar essa Esse negócio aí Porque senão daí Você pega aí uma internet dessa aí A empresa é grande Tá pouco se lixando Você só toma na bunda Tenta falar com os caras Os caras falam que vai arrumar Fica demorando Não, é não Empresa grande Essas aqui pelo menos o cara vem Só que não resolve bosta nenhuma Aí ele vem Aí você ameaça Vou cortar essa Vou cortar essa merda aqui De todo jeito Se um canário pousar no fio Cai Não, aqui tá complicado Os João de Barro Quer fazer Casino Pode ser alguma coisa Não só na sua internet Sabe por quê? Eu tive 456 De perda de quadra Agora Nesse minuto E aí, né Tá difícil mesmo O boca aí Tá caindo direto também Tá foda Eu acho pra todo mundo É que esses bococos Nenhum Lucas aí Fala aí Mas não faz ao vivo Não faz bosta nenhuma Usa a internet Só pra ficar olhando Xeretando a internet Vendo pornografias Então é Isso aí não vira bosta nenhuma E a internet pro cara Você dá uma de 10 mega Pra ele Já tá bom demais Tá vendo vídeo Faz o que quiser Joga frifas Agora vai fazer ouvir Tão miserável Lucas Aí você tem que ter Uma internetzinha Isso aí Tudo serve Joga frifas E assiste Essas coisas E assiste aí E qualquer um Sentir o drama Tudo de bom aí Gabriel Feliz aniversário Viu meu gás sagrado Olha lá O homem de super fã Merece aí Tudo de bom aí Saúde meu gás sagrado Tamo junto É nóis pô Deus abençoe E alá Inxalá Malecum salam Eu sei que a Argentina Tomou no toma Tomou Caramba É saudita Engoliu os cara Eles começou ganhando ainda Começou ali um a zero E todo mundo Os argentinos Tá bem Que é fácil Irmão Muito fácil Sete horas Muito fácil Muito fácil Aí os árvores Falou Ralar 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 Meteu um gol Doidado Meteu dois gols Já era Boa Boa Menino Marcou 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 Tá marcado Viu sim Tem gato 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 Exatamente Exatamente A gato Fala GileV Fala Miguel Fala Falaritis Fala 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 Tão uns par de pião ali, mas ali pra frente ali, tem cara no contrato dele. Tô travando, tô travando, tô travando um pouquinho, mas tá ajeitando. Matou? Arme a kill, tem cara na casinha. Tá aqui, ó, Mineiro. Ai, morri esse drone bomba. Venho aqui. Tem cara comigo, Mineiro. Tem um cara atrás de mim um drone bomba, mano. Colegas de esquadrão indo pro lado, vai lutar pela chance de remobilização. Colegas de esquadrão indo pro lado, vai lutar pela chance de remobilização. Colegas da puta. Chegou mais cara, pô. Chegou mais cara, pô. Chegou mais cara. Chegou mais cara. Não acho uma arma. É foda, cair nesses lugares aí é foda. É foda, hein. É o seguinte, é bom se não tiver ninguém. Se tiver muito cara, ninguém pega a arma. Todo mundo tomando aqui. Ainda pegaram o contrato? Vem sair. Se preparem. Eu não vou fazer o contrato da sua costa. Vem sair. Se preparem. Eu não vou fazer o contrato da sua costa. Daqui, vai lá. Bora lá. Bora lá. Eu não caio ali na caçadinha ali. Ave não pega o contrato, só caio ali. Ave não pega o contrato. Ave não pega. O colega de esquadrão removilizando nao. Tá na ilha, véi? Mamento esse óculos aqui, ó Tá me atrapalhando, tá uma reta meio diferente, entendeu? Tá pegando no... 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 Tô sofrendo, eu acho que eu ergui a cadeira e... Tá pegando o monitor, não pegava antes, entendeu? Quer dizer? Tá atrapalhando, véi Metade cê vê normal, metade com o óculos, é foda Vários fósseis confirmados, os locais estão no seu mapa tático Você tá presente em terreno Eu vi o Bokarivei O Bokarivei me usou o lazareto Tá doida Oh, tem duas armas boas que eu ia pegar pra mim Ele já tá ali do outro lado mesmo Achei que ele tava comigo aqui no barraco Os helicópteros aí tudo a ver, eu acho que é de jogador de bota esse mundo disse Eu não sei o que que eles iam ficar fazendo aqui em O que que é? O cara pega ali, eu acho que abriram forte sei lá Ah não, eles abriu já, tá vermelho Tem brindagem aqui Tem alguém fazendo... Tem alguém fazendo... Contrato lá Oh, agora isso ai é de jogador, não é não? Ah não, não é não também Oh, ali é jogador agora É que ele tá na zona segura Tem alguém que tá na zona segura Tô levando tiro Tomei ali Tomei do lixo, bagulho trava tudo Tomei do lixo, bagulho trava tudo Tomei do bota Ai perdi o batman Mistura de bota pro jogador, jogador com bota Que pacotão aqui? Boa Ai ai É sniper, menino Tem sniper envolvido Jogador ali ó Foi sniper, paraliso Tá aqui em cima, em algum lugar ai Ah, ai lá Puxei movimentação Que porra é essa? Que susto ai Acho que é bota, que é bota Mano, já tá aqui, vamo entrar fazendo esse bagulho aqui Ó Será que ele tá aqui mesmo? Ou era bota? Mostafa da Bahia Que tá achando do WZ200? Você gostou Paulo? Eu gostei pô Eu tô achando da hora Tô curtindo pra caramba pô o jogo Eu até voltei viciado no negócio Não vou jogar direto Dá até gosto, entendeu? O outro lá já tava desgostoso já Ai Chegava a hora de fazer o vivo Nossa Fazer o vivo Bora não Tomar animado Acertei embora daqui, mineiro Um lugar chato Cheio de bota Tem que tomar no rabo, rapaz Pô, dois caras ali ó Dois caras ali ó Pô, a porra do drone bomba ai ó Ai meu deus do céu Pô, desgrama rapaz Vai Mira na rua aqui, mineiro pode mirar que eles vão... Vai matar antes nem Nossa Cama dos donos hur Caraca Ai 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 Bora embora Consegui escapar O drone bosta Кор O drone não tem como Dá vontade vai Não da po Esse drone ai não tem como não Da hora quando ta na tua mão Mas quando ta na mão dos caras Tem negócio que migar subir não? Eles fizeram Isso aí é pra foder mesmo o cara, o cara fica nervoso mesmo, pra já ter alguma coisa quebrada no jogo Porque eles podiam fazer pra quebrar o cara só né, não pra matar Mas já mata o cara direto Eles já sabia que ia ser choradeira isso aí Fizer do mesmo jeito, o bicho é safado, acho que eles fazem pra gerar uma polêmica, não tem problema Cê viu, cê atira nele, mas não quebra, o outro, é isso que eu fico indignado, ó O outro de reconhecimento, o outro de reconhecimento que ele não tem uma carga explosiva, cê atira nele, um tiro só, cê destrói O drone bom, cê tem que dar 4, 5 tirs nele pra estourar Tem gasper com você, zona segura realocada Aumentar teu volume lá no discord, peraí Ele tá caindo, deu pra ouvir direto Peraí, deixa eu aumentar aqui um pouquinho Solicitando voo de reconhecimento Ó, ó, tem Mano, tá aí embaixo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Só aquele que sai na ricota. Eu pedi que você vai vir aqui no... Tá falando que eu tô comendo. Ah, vou pra lugar nenhum, não tem dinheiro não, pô. Fê é coisa pra mim, pô. Aqui é assim quando puder. Seremos mobilizados em breve. Então, pô, mas... Uma época de seca aqui no Alvim, pra falar pra você, pô. Vai ser complicado, não vou viajar pra lugar nenhum, não. Tô nessa seca, ele tá me dentro. É, eu tô ligado, pô, mas eu não sei, pra mim é essa plataforma que faz sacanagem de pegar. Inimigo descendo, não. Acho que foi minha última tentativa. Vai, nem comenta. Deixa quieto isso aí. Deixa quieto. Tem, tem, tem com uma beleza. Oh, Jorge, stream que tem dinheiro. Falando sério agora, esses caras aí, SMzinho, Paulinho Louco, esses malucos grandes. Isso aí, essa molecada, é tudo zero ela. Entendeu? Tudo zero ela. Cê vai ver, cê acha que o cara tá bonado, cê vai ver o cara tá andando igual eu, de palho. Dois mil, entendeu? É assim. Não, mas tem uns caras, tem uns caras que, que conseguem tirar uma... É, não. Tem cara que eu vejo aí, que o cara, pô, racha uma grana boa. Mas eu não sei onde vai parar isso aí. Aí, cê fala, cê fala, Paulo e Louco, esses caras já tá falando de campeões na conta, né, velho? Ó, os caras, se for ver, é tudo meio que ambiado aqui na plataforma, né, pô? É, os caras meio que não é enraizado, né, amigusado? É, os caras meio que... Senta aí, faz joguinho e aérea, moço. Olha que bagulho louco mesmo, cara. Pafa, moço. Por isso que pra aqueles caras que perguntam, eu queria começar a fazer. O cara, pô, qualquer um pode ser. Senta lá, começa a fazer, já já tem umas quatro, cinco pessoas e vai. Só pra fazer igual o Boca. Boca com quatro, cinco pessoas, o cara comenta lá e fica 15 minutos pra responder o cara. Aí o cara vai embora. 15 minutos, eu me lembro. Verdade, eu juro que o senhor Antulia foi lá, eu fiquei louco, cara. Eu dei uma mensagem pra ele, ao vivo dele, ficou 15 minutos contado no relógio. Pra pegar aquela caçada, já pega ali alguma coisa, o carrinho já vai pra trás dos caras. E aí... Miserável, 14 minutos contado. Pra responder o... Quando chegar o operador Messi é gastar 100 pila, não. O Messi eu não compro. O Neymar eu até compraria, cê deu. O avião. Os caras estão com a dele. Ô crente, aí que tal? O cara faz o joguinho da minhoquinha. O cara tem mil pessoas, ele consegue um contratar na plataforma aí. Racha o cú de ganhar dinheiro. Aí vem os trouxas jogar o Warzone que não dá engajamento. Né? Vão no rabo. Aí cresce na base da raça mesmo. É os caras que gostam mesmo, entendeu? De Warzone. Esses caras aí, eles pegam uns derballs assistindo minhoquinha. Bande inimigo na área. Só tiozão também não. O jogamento. Sabe por que que dava pra segurar um pouquinho? A plataforma soltava uns bônus. Uma parada, velho. Agora acabou. Não tem isso, tem mais nada, velho. Pelo menos pra nós... Se virar pelo menos com uns bônus, né? É, final de ano, aquele bônus ajeitava, né? Pô. Meu Deus, meu Deus. Foi uma vez só que aconteceu comigo. Ó, tava tudo sem pra acontecer esse ano de novo. Achei que era tudo no final de ano. A perna me iludiu. Ele falou que era tudo no final de ano. Os caras estão marcando nós aqui de frente. Tão, 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 tão. Tô levando o tiro. Boa, boa. Pega aí, pega aí que eu vou subir também. Aqui ó, mineiro. Peguei, seguei. Boa, você pegou outro. Viu aqui. E ele tomando choque e... Viu que tá dando barulho. O bagulho é levar blindagem mesmo, no couro aqui ó. Ó, tem uma syntax aqui, se quiser pegar. Jogando Subway Surfers. Um boneco correndo... Ah, não chega a encher o rabo de grana. Cê entendeu, Lucas? Os caras ganham no contratinho ali, mas... Não chega a encher o rabo não, porque quem enche o rabo é os caras que ganham bastante estrela, bastante picos. Sobe aí, sobe aí, bora. É que é final do ano, a galera também tem isso, né? Esse cara tá segurando um pouco. Tá meio difícil pra todo mundo, pô. E eu já falei pra vocês já. Eu... Tá difícil. Não vou negar aqui no Ao Vivo. Nos últimos tempos aqui. É aqui. Tipo, esse mês, na verdade. O outro foi uma maravilha. Mas ficou na mão mais de um cara só, cê quer saber, viu? Vou falar a verdade. O cara... Não sei como, o cara mandou... Meu Deus. Um absurdo. Mas então... Só que eu tenho minha reserva, senão eu tava ferrado. Vou pegar a posição aqui, ó, mineiro. Afastado mesmo. Vagarei me aproximando desses caras. Não, né? Vai chegando mais perto. Fiquei com medo de cê morrer, pô. Sai em cima do carro, né? O mineiro é aqueles caras que não entram no carro. Ficam por cima e... Tava morrendo em cima do carro. Cai assim, cai. Quero andar pros lugares com ele. Fica em cima do carro. Será que quando ele tá na vida real mesmo, ele sobe em cima do carro? Faz comigo, hein? Atenção. As informações locais... Tá, tá em cima da montanha, em cima da montanha, mineiro. Ali, ó. Indo pra lá. Pega a posição aí, não. Cê tá boa que cê já pega ele. Você tá perdendo o terreno. Videogame, sou Pernambuco. Pernambuco. Muito caro. Ixi, é Bertão. Aí, isso aí, meu negócio sagrado. Meteu o pé, ô... Meteu o pé. Ah, meteu o pé mesmo, velho. Pegar o L? Vou, L. Aí, Ramjado. Ó, o cara comprou a rifle aí, ó. Rifazinha. Se quiser dar aquela força aí. Dez contas. Xbox Series F. Tô bem lacrado, ó. Só clicar aqui, ó. Toma. Sua equipe tá dentro da zona segura. Eu enrosquei aqui. Eu não tô acreditando. Ó onde eu enrosquei, menino. Enrosquei. Eu caí de paraquedas, eu enrosquei, cara. Consegui. Sai. Meu irmão. Cheio dos boi. Queria que cê tivesse visto pra ver como é que ficou. Seu boneco tava inteiro. Que eu tava vendo. Lá de cima eu tava vendo você rodando igual uma Blade Blade. Pequeno gênio. Ô, os cara picou o pé, menino. Ô. É difícil você pegar uma caçada. Quando você pega, cata uns elementos desse aí que o bicho tem um foguete no ânus. Olha lá onde eles estão lá. Alvo marcado. Estou embora de Ellen. 800 metros, rapaz do céu. Ô Ronaldo. Eu tive que dar uma giletada no caçado antes. Porque eu não tava atindo aí. Caçada aspirada. O tempo acabou. Ferro. Tá jogando minério? Tô, tô jogando com minério, Giovanni. Isso aqui é o minério. Minério de ferro. Pra sentar nas tuas costas Assertar um vant, achei um vant Bora lá Rapaz, ele vai fazer a festa ali Ou ele vai morrer, é agora que ele mora ou mata, mineiro É o que o senhor fala Eu quero matar, rapaz Ó, tem um na loja e um bocão mais separado Esses dois vai ser o primeiro abatido Ó o outro subindo o rapel Sentar o bala na coluna dele Combustível do vant acabando Voltando pra baixo Ó o outro aqui embaixo, aqui na direita Caralho Na mosca Como é que tá os caras no ao vivo do muramete Não devia ter matado aquele cara ali Pra deixar o parceiro dele bem acelerado Pra comprar ele, ó Os caras devem estar dentro de se barrar aqui, mineiro Quer interrogar ele? Ah não Eu tomei bala, tomei bala aí É aquele ali, ó Ele tá por aqui, meu ministro, maluco aí Ah, ele me deu bala agora Ele não ficou passando Ah, tá aqui, ó Entendido Vant na A.O Reconhecimento online Corre, filha da puta Cuidado Vant saindo da A.O Cheiro de cara aqui, mineiro Peguei esse aqui Salvei, ô David Obrigado pelas 10 fegantes aí Vim o lugar sagrado É nó Tô subindo com isso aí, peraí Tem mais cara ainda, né? Tem Tem uns cara que parece que eles estão com 400 de vida Não é possível Tem mais cara aqui em algum lugar Vamos lá, eu te filmo uma proposta Beleza, ô João Eu acho Eu acho Vamos dar essa proposta Eu tinha pegado o cara na parte de baixo Ô, tem pra... Ah, você já tem Pegado até sem colete mesmo Ah, tem mais aqui, tem mais aqui Vou levar essa bazuca aqui, meu irmão Vou levar porque Vou pegar uma arminha boa aqui Leva a bazuca Porque se um cara tiver dentro da casa Vou testar, ver se vai matar Opa, tem dinheiro pra comprar uma arma agora, hein? Vou comprar a sniper, meu irmão Vai, merda, esse sniper também Vou comprar a RPK aqui minha Opa E a boa Fechou Você gosta, ô Felipe? A meta hoje é ganhar jogo, né? Chamei o mineiro pra não ganhar jogo, pô Ok Joga a beta, meu menino, não Você vai ganhar, você vai ver Opa, assim, ô carreirão? Ô, a minha camisa tem... O boneco aqui, ele tem um negócio na bandeira aqui Se não, eu peço aqui no bagulho, ó Subir aí, né? Pegar por cima, né, o mineiro? Só é preco, só é preco Ó o canhão, ó Usar esse canhão aqui, né, não? Só criatinho Salve, 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 papai Podia tirar alguma coisa Essa porcaria aí Pô, o que é atrás aqui, ó? Comprou aí, ó Na loja que eu tava Ó, segue miserável, rapaz Invertou aí mesmo, hein? Invertou pra mamar Daí foi uma destruição aí Ele matou todo mundo, né? Já tava ali, ó Matei dois piões Ele matou dois também Que era o que tinha Os quatro caras Já voltou tudo de novo Vai morrer de novo Opa! Caralho! Até morri Morri também Fui de vala agora Mineiro, você tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo Dois times, viu? O jogo caiu Eu acho Deu aquele problema da tela Tá dando no seu também Erro de placa, de vídeo? Não Não Aí o seu jogo? Pera aí, deixa eu ver Ai meu Deus Ó Pierre Carada olhando pro morro ali Caiu 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 Cara, mas que ódio que dá, cara Não é só eu não, viu Mineiro? Tá todo mundo com esse problema aí Do caramba Já atualizei, ô Felipe Teu vagabundo Já atualizei, pô Nossa Já dá problema Já ainda Nossa Na verdade, pô Já atualizei Tá zoado mesmo Eu atualizei E parou de piscar Cês viu, né? Pelo menos piscar não tá mais E esse erro reduziu também Tá dando muito mais Só que Olha aí, cara Nossa, que raiva, meu irmão Tá usando a textura no alto? Não Uma configuração também Deixa eu ver se eu acho ela aqui Deixa eu ver se a sua tá ativada Deixa eu ver se desativa Desinstalar Desinstalar de novo Mesma coisa Não, mas Ah, não Preciso disso aí não, pô Olha lá Esse erro aí, ó Normal, né? Já é meio conhecido Já, né? Deixa eu ver se eu não Mineiro é o primeiro Que eu vi Que joga um PC Que não tá tendo esse probleminha aí Infrações gráfico Atualiza o driver Do seu Intel HD Graphics Ô, Lucas Vai a merda Que você não sabe nem Que você tá falando, cara Volume Vai na configurações Vai na configurações lá Na parte da qualidade E procura um negócio Que tá lá em Volumes De grade climática Desliga isso daí Peraí Como é que é o nome? Configurações Calma, deixa eu ir pro cantinho De porra de um pedaço Não me matar Por ações Gráfico PC é seu Aí você vai no gráfico Você vai na parte de qualidade Aí você vai no Desliga a opção Volume Peraí, peraí Eu nem tenho abrido o jogo Ainda, Mineiro Ah, então Gráfico Agora é na onde? Gráfico Qualidade Qualidade Gráfico Cadê? É Ah, sombra Você fala? Qualidade Não, não Qualidade Você vai descer Até você achar um negócio Escrito volume De grade climática Achei Tá no baixa Desligado Vou crachar o jogo Boa, boa Esse negócio é bom Tava tendo um crash no jogo Eu desliguei isso aí E parou Parou? Beleza Convidar o C de novo Ó, as perguntas Ó As perguntas Essas perguntas aqui Eu dá uma vontade de rir Mas eu tenho vontade De responder de forma irônica Mas aí fica ruim, Mário Vai parecer que eu sou cuzão Mas não é Eu tenho que falar Deixa eu falar uma vez só Mas não levo na arrogância As perguntas O PC é seu? O PC é o seu? O PC é o seu? O PC não é meu não É emprestado Você entendeu? Eu peguei ele emprestado Eu fico indignado, cara Eu fico indignado, cara Chamar o C, menino Fazer o que? Vai ter que sair da partida Não vai ter jeito Vou, vou, vou sair Só mata esses erros Nossa, caralho É foda, viu? A culpa é do jogo, viu? É pra nós estar jogando lá Tá vendo bem É que eu acho que ele tá querendo dizer Que PC que é o seu Mas aí o cara escreve PC é o seu? Aí é foda É a mesma coisa de falar O PC é seu? O PC é o seu? O PC é o de lasarenos Você que tá Com o seu? Passa o C cleaner Isso aí não vira nada, Lucas Isso aí é conversa pra eu dormir Convidar você aí Vai chamar, vai chamar Vai chamar Terceira positiva Ixi, já tive um Agora já era Você não crasha mais Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Ô Mário, deixa eu falar pra você Você tá vendo como você é um bosta? Você só vem pra encher o saco, né? Pra saber o computador Não é usar gordos É ruela Toma banho, seu frango Toma aí, ó Frangão Tipo, diferente? Diferente do meu pro seu? Pode falar Não, não Pode deixar Era só isso aí mesmo Toma banho, ó Frangão Você já tá aqui já, né, menino? Ó, palco chá Beleza Cara vença pra xeretar Falou, PC é o seu? Não, aí eu falei Não, não é meu não É emprestado, né? Brincando e tal O cara tá aqui Já tá vendo a traje do cara Tem que aceitar, meu irmão Você entendeu? Aí você não quer aceitar Esse tipo de coisa Aí ele cai fora Não é obrigado Mas aí o cara vem Que PC que é o seu? Nossa, eu tô enjoado Desse tipo de pergunta De cara que não é seguidor E você fala o PC pra ele E nem segue o seu arrombado Ele pergunta pro C Só pra ver teu computador E vira as costas E vai embora Ele só quer saber teu computador Te seguir ele não quer Ele quer saber teu computador Por isso que eu tirei A exclamação PC já, menino O cara chega Manda a exclamação PC Nem tem mais E nem respondo Só respondo se for super fã O cara que eu vejo aí Todo dia Aí eu Respondo o cara Mas às vezes ainda Eu não gosto de ficar falando Porque tem esses bosta aí Meu Deus do céu Sabe o que é o ruim Sabe o que é o ruim Às vezes você falar o PC, Zê? A galera acha que Um, que dependendo do PC Soa como se fosse uma Subirba É, você entendeu? Exatamente Aí o cara já Acha que você tem É, ele já acha que você tem dinheiro Tudo essas coisas Comercial Comercial chegou Agora já tem cara que Ah, o nível do Mohamed Comercial Aí já começa Os caras para de ajudar E você já falou Quanto que você ganha Comercial em cada live Não, não pode falar Eles falam pra mim Que não pode falar Tá escrito lá no Cordo De como é que é De confidencialidade Mas é uma micharia Uma merreca, meu irmão Uma merreca Da merreca mesmo Não vale nem a pena Você não pode falar o valor Não, você não pode falar o valor Mas você sabe Quando que eu recebo Uma vez no ano Uma vez no ano Tá de brincadeira Eu vou desativar essa merda aí Aí é hoje Você vai ver Vou desativar Vou desativar esse bagulho aí É um bagulho chato Toda hora passa a propaganda É, toda hora passa a propaganda É, então Por causa disso aí mesmo Tirar essa aí Eu deixei Esse bagulho aí Porque eu achei que ia virar Agora você se mobilita Para a zona de combate Mas eu quero ver Quando Mas vem escrito lá Que é pagamento do comercial Não Tem, a DS Ah, não Então veio Pode deixar Vou dar uma olhada lá Que já veio alguma coisa Eu vou olhar essa pita depois Você deve saber mais Porque tem mais gente Então não Acho que já veio alguma coisa Já Então deixa aí Deixa por aí mesmo O bagulho Deixa por aí Deixa por aí mesmo Essa fita aí Qualquer continha Tá valendo Tá mal agora A gente tá Os bagulho aí Já quer Pensei igual Viu Com barba não Pensei igual Olha o barba Querem se achar O barba agora Sobrou uma oportunidade Ele quer destacar O computador dele Né Acabou Eu percebi já Só porque tá com range Em nove Lá uma 30, 60 Miserado Olha lá Vamos marcar Vamos cair lá Então Olha pra ver Ele não vai pagar Não A informação PC é seu O cara não sabe Nem escreveu A anta Que encheu o saco Dos outros Um limãozão Esquisito Fake doid Pelo menos Ele veio com perfil dele Ele chamou de bote Eu vou falar o que A moral do homem Tá com Vai pra esses caras Aí todo mundo é bote Agora vai chamar o seri bote Pode ganhar 30 jogos por nível Agora vai chamar o seri bote Tá perguntando aqui Qual que é o seu PC Fala pra mim O PC é seu Eu cresci meus ovos Olha o cara aí Olha o cara aí Está estourado Está estourado Estourado Termita Vai morrer queimado O que pariu Eu achei que era você Taca a mesma skin Que você Toma ação PC é seu Você é o filho De uma mãe Ô Miro Você pegou o pacotão Aqui não é tão miserável Você não está com um já Não é miserável Eu estava acabando Com o cara do cara Você entra na minha frente Peguei esse Mas você está com o pacotão extra Aí ou não? Tô não Tô não Parece que você já tinha um Pacotão Meu Deus do Deus Desgraça Não recebo mais sua notificação Ixi Nem me fala A Latifa falou pra mim ontem Que eu estava recebendo mais Os caras me abandonaram Os caras me abandonaram A plataforma tacou pro chão Me cuspiu em cima Eu estava como streamer Em ascensão Acho que foi um dos primeiros Que apareceu Com o streamer em ascensão Aí depois eu vi a galera Postando Nossa Mais uma conquista E não sei o que Eu falei Meu irmão Isso aí já está pra mim Faz três meses Já dois E Né E eu achava Que era um bagulho Nossa Agora vai me ajudar Com alguma coisa Ajuda pro bosta Deu esses bagulheiros Aí eu vira merda Ali eu Olha lá Sai com esse bagulho Eu vou Pega esses contratos Aí que eu vou pegar o outro Lá Torce pra não ter ninguém Ali Senão eu tô sozinho Eu vou morrer Deixa eu ver aqui Um cofre foi aberto Você agora o pacotão Não Não somos de chegada Não É bolso Você viu um negócio Como é que você Opa Deu pra arma Comprando Plate Não Comprei uma sniper Do dois ao quatorze Só comprando plate Na mesma hora Pega e tipo Faz esses Faz esses Máximo de dinheiro Junto de máximo de dinheiro Segura a arma que você quer Vai na loja E compra tudo em placa Muito dinheiro Da hora mesmo Da hora mesmo Vamos roxar aqueles caras Que eu usei uma Olha o tono de cara No campo aberto mineiro Ali atrás Abandona Abandona Vamos pegar o dos campos abertos Que nem ganha mais mineiro Rapaz Olha o tono de cara Olha a sua Ali pra esquerda Meu irmão Não vai ter bala Pra matar todo mundo Tô indo Tô com uma caixa de munição Que eu vou usar ela Liberando munição aqui Indo pra lá É um jogo de memória Esse jogo aqui agora Você lança o vant Ele acaba Você tem que Caralho É onde foi os caras Aqui ó Peguei um Tem mais aqui Dá cobertura Que eu vou fazer o Entrega na posição Jogação É Sua equipe Tá na zona segura Tá me ouvindo aí Patrão Deixar eu ser vivo Que eu sou gente boa Olá Vai que tem um pacotão pra nós Ó Drone e bumba Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Eu tava ali no rush Ali Que eu marcado Só bora Drone é fegão Posso falar o meu pc O barba Outro dia que nós jogamos juntos Eu tava querendo falar do pc dele Eu percebi Eu vi Eu vi Eu escutei 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 Ó Aí ó Achei coisa boa Eu acho um bolsão também Viu Chegou a mochila grande O bom dessa mochila grande Dá pra você levar Três armas É Isso aí que é o bom Como é que tá Os caras Você gosta William Você curte Exclamação O pc é seu Só mandar aí Pra receber as configurações O pc é seu Ah Esse aí Furifus Os caras Idiotas Vem Volta Cassiano Cadinho aqui ó Vai estourar ali ó Vai estourar lá Ó Chegar Leva um ataque desse aí ó Mineiro Aleluia irmão Aleluia Achei um pagotão Aleluia Tem medo dessas coisas Bicho idiota Merda Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Ataque Mandou ataque Esperta Mineiro Vixi Sabia que você ia dar Eu achei que você falou Eu joguei um ataque Não 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 Jogou um ataque Chegando aí Se ele ver Se ele perceber Vai descendo aqui Você vai viver Te devo uma É Eu falo pro cegando Morreu aqui viu Morreu com o ataque dele Eu falo pro cegando Morreu com o ataque dele Morreu com o ataque dele mesmo Só 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 Vou comprar um vant Comprou mineiro? Comprou 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 Aqui ó Solicitando voo De reconhecimento Agora vou comprar minha arma aqui Milionário aberto Estou indo Bora Bora Quer dinheiro pra comprar Tuas armas aí? Beleza Vamos lá Vamos achar aquele cara ali Estou indo por aqui Vai nesse aqui não Não aberto? Então beleza Vamos lá aberto Será que eu vou pegar Sozinho ali? Ah Muita loucura né Não sei se eles estão Com essa bola toda Não nem Vambora Estou indo por aqui Por enquanto Deixa eu ganhar um joguinho Pra falar que A bola subiu um pouco né O que é isso aí Mário? Como assim? Tá doido? O que é isso aí? Esse parceiro Você é burro Deve ter matado ele É um Ruivinho? Um alemão? É Ah então é isso Mano Ele veio encher o saco aqui Ah foi ele do PC? Foi É bom Deixa ele aí Tem dois computadores aqui Viu Mário? Não é um só não Peguei um homem Vixi Homem Caralho Colega de esguadrão No Gulag Quem sobreviver Ganha remobilização Peguei um outro aqui Minha Peguei um outro aqui Ah 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 Fala Cassiano Fala Cassiano Fala Mário Que ele tem do IPC seu Do IPC seu Ah 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 Não pode atirar não Ant inimigo ativo 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 Já era Cabo Chego outro Ponte inimigo na área O cara foi embora Aqui dentro tem luz demais Desceu catar as coisas dele ali, miserável Comprou um vant, comprou um vant lá Que nem acha ele Esse dor de cabeça Lascada, pô Tá doido Boa, boa Mas eu vou lá comprar uma unidade Que eu tô precisando Pra você acreditar Um trouxa aqui Sistema trouxa Ant inimigo ativo Bonte inimigo em Bonte inimigo em Esse cara tá meio arisca aí Olha Achei movimentação Surtar o radarzinho aqui Tem gás por perto Nova zona segura localizada Peguei Peguei Peguei, peguei, cheguei também Fala Renato Bom dia mineiro Boa jogadinho Com o Homem Bom Obrigado pela presença Armamento aí A gente já comprou na outra Agora tem esse aqui Deixa eu ver se tem um vantzinho Sobrando aí Deu pra comprar? Deu pra comprar? Solicitando o vant de reconhecimento Rapaz, que beleza Aí sim, rapaz Isso aí que eu quero ver Acho que eu vou pegar Minha MP5 Bora lá Os cara tá no jeep lá Sua equipe tá dentro da zona segura Boa Renato Cê tá do... Vão lá menino Chegando já Pera aí Renato Que eu já vou te agradecer É bom que a tiazinha já vai cair Vai que tá os cara no ao vivo Como é mesmo Se gosta de pão de queijo massas Eu gosto, né? Cê gosta Ô Renato, tamo junto Viu? Pera aí, pera aí Cadê ele? Cadê atrai? Só sobrou você do esquadrão Termine Ah, eu ia soltar um vant, mano Espera que ele tá nas costas Não deu tempo de fazer nada Já, agora eu ver É um perjão do caralho Agora eu ver o Felipe e o Daniel Opa, menino Qual que é o seu PC? É, você tá zoando Ai, te lambo, te lego Eu te laso Cara, é foda Ai, costa, velho Ai, meu Deus do céu O cara me enrosca Não dá pra pôr blindagem, quer Cê viu? Não dá Mas pôr blindagem Meu Deus do céu Joga umas minas no chão Vou jogar Vou jogar esse bagulho aqui Tá demora, velho Mina de dispersão mobilizada A gente tem que pensar assim Querendo comprar o cinto Vai Vai, tomou do cara lá também Do outro lado Tomou Pergunta do Mohamed quantos gols ele fez hoje Dois Não vale pra comprar o cinto não, menino Vai tomar no rabo, pô Os cara fica marcando a compra nessa miséria desse jogo, mano Não tem como não, velho Os cara é safado demais, pô Só dá pra ganhar assim mesmo, Hamdo Pega Cai Sempre Posição Então, os cara Tá marcando Cê viu? Os cara fica marcando, pô A loja não deixa de comprar o parceiro É foda, pô Os cara fica ali o jogo inteiro, pô Os cara tá jogando assim agora Deixa eu Ó, Renato Obrigado aí pelas 100 afegantes aí Viu, meu negócio sagrado? Deus bençoe Um beijo no Grutius É, não é, viu? Obrigado mesmo de coração aí Tá ajudando a meta aí E só agradece Deus dene trip pra cê, viu? É nóis Puxa, eu tô cansado Pensa num cansado Dormi mal demais Dormi mal não, né? Não dormi, né? Dormi duas e pouca Tá aí sem arma, né? Essa porra Cê viu Sua equipe entrou na zona segura Atlético Mineiro Pegamos, Lazaro Cajaquistão Quem ganha? Cajaquistão, né? O que cê fala, Mineiro? Atlético Mineiro Cajaquistão Quem ganha? Então, Renato Eu acho que o Cajaquistão Isso aí O que cê fala? Hashtag PC é seu Vamos juntos Obrigado aí Pra ser pegando Que pergunta de PC Rante inimigo no ar É, o que? Tá zoando o cara Que te perguntou O negócio do PC aqui É, ainda Agora o hashtag PC é seu Mas só virou isso Porque ficou bravo Se não tivesse ficado bravo Tem um bagulho Que era Era esse aqui Não, não era esse aqui Um bagulho Que era cheio de luz Onde que é? Mineiro é melhor Que Bahia Quem é que cê fala? Mineiro joga Rante ar com o Boca Cê quer dizer Bahia Foco no jogo agora Não tem mais joelago Mineiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ganhar um joguinho Agora não tem mais Como comprar vant Tô quase descendo Voltando aqui Pegando arma Vem comigo Vamos lá Tô com a caixa de munição Aqui, viu? Se você tiver uma concursão Já joga no chão Antes de pegar Ah, não é Lodos Caralho Vou levar esse drone Aqui, meu irmão Nossa, final de jogo Eu vou soltar ele Para os Aires Só faltam 25 Tá bom de munição Para isso aí? Obrigado, amigo Obrigado, amigo Sua equipe Tá na zona segura Um pouco dessa munição Não, não Tô suave agora Ah, eu tô precisando Ah, cê tá precisando? Vou soltar aqui Pera aí Cê tá precisando de qual? Aí, ó Vamos ver se é o suficiente Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Eu preciso de munição Eu perdi uma na final Para um cara Por causa de um drone bomba Eu fiquei puto, velho Ah, drone bomba Tá foda, viu? Abrada para não se exportar O cara, pá Jogou um drone bomba Para o alto, velho Ó Passa, passa 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 Auto reanimar, chão da pra comprar, dá não, vou antar agora 1.600 Não sei, não vi lá, vambora Vamos adiantar aqui então, menino Ó, que cara aqui na frente Aqui ó, vou marcar, peraí Sniper, inimigo aqui Onde veio o tiro Onde veio o outro Os 10 melhores, parabéns Matei, matei, boa Tá cheio, sentindo o bagaço Ai caralho Ai caralho, ataque mineiro Ai caralho Ai caralho Puta que pariu, rapaz Bicho mineiro, vai foder tudo, meu irmão Você tem máscara? Eu tenho Eu não, tenho não, tenho não Ah cara, meu Deus do céu, meu irmão Tem pistola reanimadora, nada? Aham, tô aqui na beirada Eu não quero morrer aqui Ah, vai dar tempo Nossa senhora Caralho, vocês acham que pode, cara Oh, morrei pro ataque Não, já era Fodovsk é um bosta, né? Um bosta de um bosta Ah Deixa eu mutar pra chorar um pouco Peraí Tá me ouvindo aí, mineiro? Tô ouvindo Ué É de cima da casa ali Marcando aqui, ó E agora, tá ouvindo De boa? Tô ouvindo Puta merda, cara Não tá funcionando esse botão aqui, não E agora, tá ouvindo? Tá nada Deixa eu chorar um pouco agora Então Matei 13 Joguei pra caralho No fim do fim Morri com o ataque do quinto Do caralho, meu irmão Pronto, agora eu chorei Cortou sua água Gaste movendo Só minha defesa Ficou luteando Não Vou matar o cara Vou deixar o lute lá, o Paulo Vou deixar lá pros caras pegarem Eu precisando de blindagem Precisando de uma letal ali Quer dizer, uma tática Gaste chegando Nova zona segura localizada Gaste aproximando O outro bem, vem aí também, lazarenta, né gato? Vou sair pra outro lugar Ah, morri pro ataque, mineiro Era pra não ter ganhado o jogo, cara Vai ter azar sim Na puta que pariu, meu irmão Caralho, pô Que ataque do caralho Eu fui lá, catei o lute do cara Fui sair O ataque pegou no rio lá, meu irmão Ah, Vasco mesmo, pô Mas Vasco do caralho também, né, pô Você fica olhando aí, ó Ô azar, pô Você acha? Joguei pra caramba ali, pô Jogou Tava amassando Tava mesmo, pô Não, se ele era nosso Se tivesse comigo ali, era nosso Era nosso Não, era nosso Era certeiro Daí, o que que mais acontece? Eu me pulo na água Desgraçado Não tem um lugar pra subir, né Cheguei nadando Olhando Só quina, quina, quina O aleijado não sobe Daí Mas quina alta Deu nem tempo, irmão Deu nem tempo Tinha tudo pra ganhar Tinha tudo Um ataque me fudeu Não vem falar que foi culpa minha Luteando e não sei o que lá Que nem você falou aí Que luteando não tem nada a ver, não Que eu fui lá, lutei Catei o luto do cara Porque eu precisava Você mata um cara nesse jogo Precisa catar o lute dele Ainda mais no final de jogo Eu precisava de blindagem Levou umas extras Levou uma tática ali também Fui lá pra pegar rapidinho Tinha matado os dois caras Tava seguro Dava pra ir Mandaram o ataque lá Da puta que pariu Matou eu, você entrou? Então a culpa não é minha Por mais que dá raiva, dá, né Joguei o fino pra morrer assim Vai tomar no cu Você gosta, Germán? Como é que tá os caras no ao vivo No brumet É nóis, GG Tamo junto Obrigado aí pros 50 fegantes Beijo no bruto É nóis, viu? Vem mumu Mua, mua, mua Vem mamando Mas que bosta é essa aí, Felipe? Que merda é essa? Funk é isso aí, é? Fala, Jean Por de cabeça Deixa eu ver se tem remédio Mano, eu não era pro Fodovski Nem tá vivo ali na play A bala que ele tomou na lata, mano Cai direto ali, ia dar bom Por ser que ia arrumar esse headshot de sniper, velho Confira suas armas e equipamentos Aguardamos a mobilização Tchau Tchau Doi brabo jogando, ô Maxwell, não é feio que dá, acho que a galera pode ter ganhado o jogo ali, vou falar para você, é que não deu sorte mesmo, tomei um ataque e morri dentro do rio, eu acho foda, não me envergonhei, não era para bala matar, se quisesse eu vi mim mim, mas está flodando isso aí ainda, Lucas, Oh, caralho rapaz, vontade da bunda nesse aí, adotava o gato gago, marca o lugar aí, ô mineiro, se eu quisesse eu vi mimimi, eu adotava o gato gago, olha essa ideia, Exclamação PC do mineiro, manda aí, exclamação, você monta PC, mineiro? Exclamação PC que o mineiro está montando, tem cara aqui, tem cara aqui, muito cara, A vida aí tem luz, que é eu rapaz, 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 grandes merda é, O cara fazendo contrato aqui no meio dessa fordunça, é isso mesmo? O cara estourando o cofrinho ali no meio de uma treta dessa aqui, cadê ele, que eu vou ajeitar o lado dele, Que é a ideia, ai garai, nossa meu irmão, é foda né, o mineiro dá uma cobertura aqui que ele está zoado, eu estourei tudo a blindagem dele, Já era, cara, eu dei um tiro nele, quebrou a blindagem, sai de foda, não uso mais sniper não, última vez foi essa aí, Tiro no queixo dele, não matou, pô, Ai ai... O cara tá brigando por causa do PC O cara tá brigando por causa do PC O cara tá brigando por causa do PC Hashtag PC O PC é seu Isso aí não vira nada não Nossa só tem quatro caras aqui ainda Qual a meta aí Já tem Lucas Meta não tem Tem as arminhas boas MP5 Olha os dois estourados Você acha que o cara dá conta? Dá conta bosta Olha ele correndo lá Cara o cara vai deixar tudo na minha mão Pra fazer tudo pra ele Ele roubou meu kill Tá Alexandre Aguarde a remobilização Eu tô voltando aí Tá de boa aí ô mineiro? Ah não tem três aqui Tem três ainda? Vamos matar esses três Esse cara aí Esse mar aí é negativo demais Esse maluco aí Cozão pra caralho Você viu? O cara é pessimista Vocês tão lá brincando O cara vai lá tomar no cu Pessoa negativa Tem que dar ban mesmo Tá vendo? O pai é o pai moleque Se eu erra pro cara Falar esse cara tá de trairagem Tá de cozagem Aqui não ao vivo Eu dou ban mesmo Só de desconfiar Eu meto ban Do nada Tem visual dos inimigos Olha o visual dele Olha o cara aqui Caralho Já caí mamando Olha ele aqui Olha ele aqui Vou marcar Ah deu tempo de marcar Puta que pariu Rapaz Caí morrendo Já caí morrendo É pô Você devia ter marcado pra mim Falar onde estavam os caras Cheguei Cheguei a cega Seu miserável Aqui Aqui que processo Ele acaba moscando ali no chat Cheguei a cega Que Kim Mmm Tomei, comei, vamo comprar Como que esse lazarento não morreu, véi? Não sei, cara, mas ele catou um poção boa ali, né? Pra que fica passando na frente do inimigo? Não fala nada, não. Esse meu é alugado. O mineiro alugou dois PC pra fazer ao vivo e depois ele vai deborber. Tu viu o Glitter pular tirando como tá roubado? Ah, tem como pular tirando agora? Você tá zoando? Não dá, não. Dá pra você fazer assim, ó. É, isso aí eu tô ligado. Mas e o pular tirando? Que que história é essa aí? É novo isso aí? Não, não. Acho que ele não, os cara pega, passa, você tá marcando, o cara dá um pulo. Ai, caralho, não tô entendendo. Dá um pulo, passa e depois dá bala quando ele tá no chão. Caralho, mas... Eu falo pra você, você viu o trampo que tem que ter? Tem que ter um negócio preparado pra você bater nele e sair voando pra pular aí por cima. É uma doideira, isso aí não é bola não. Vou marcar no vidi. Marca lá no vidi. Marca lá no vidi. Marca lá no vidi, lá, o Julinho. Vou ver esse vidi aí. Contrato marcado. Você sabe como é que muda a cor do jogo? Tem um negócio lá, né? Um filtro lá. Tá ouvindo aí? Não, não. Tá nem ouvindo. Se chegar lá embaixo, perdoa. É, tem um negócio aí que os caras mudam a cor do jogo aí. É, tem aí o filtro aí dentro do jogo aí que você muda. Vou pegar lá depois, vou mudar. Vou mudar pra nós ver, mais colorido, pra ficar mais da hora no ao vivo. Vamos ver. O Tony tá usando, né? Tá usando lá o mais curinho, parece o de caldeira. Caldeira, puta merda, aquela coisa meio amarelada, avermeiada. Mas, fica legal. Três e setecentos e cinquenta. Falta duzentos e cinquenta pra montar o menino, ó. Deu. Rapaz, o homem tá vertando, hein? O cara disse que tá vertando pra moer agora. Que eu não consegui jogar, hein? Tem dois pion aí. Deus do céu. Eu vou ver a GTA, quer dizer... Tá certo abrir uma empresa de aluguel de PC? Será que vira, pô? Uma empresa de aluguel de computador? Gamer, ou... Deixa eu falar. Hã? Manda lá o cara que queima a placa de vídeo, né? Então. Mas aí ele vai assinar um termo. Se queimar é problema teu. Vai falar não? Vai falar. Parou, é? Fala aí, aí. Parou? É, não. Sim, tem que ter todos os processos. Tem que ter segurador envolvido, etc. É. Mas suponhentamos que tem segurador e tudo. Aí, o que que eu faço? Eu queimo o computador e falo que queimou. Mas falo que queimou, na verdade. Mas não queimou, entendeu? Aí eu boto uma peça queimada. E aí eu falo que queimou. Aí eu pego a seguradora, mando o dinheiro. E aí compro outro computador. O que vocês falaram, bicho? Isso, dá um negócio bom, hein? Puta merda. Limpo. Nada de sujo. Pô. Ó, quero dizer que não tem nada errado. Só passando a perna seguradora. Ó, vamos lá pegar o cara do carro. Eu peguei, mineiro. Matei um. Boa, boa, boa. Tava carregando, colocando blindagem. Meu Deus do céu. É uma eternidade pra fazer tudo isso, cara. Tá ligado, né? Não, mineiro joga, mineiro joga. Bicho é manta. É melhor ir pra zona segura agora. Ah, e agora de pouco, pai, tava moendo também. Deixa o mal ver, viu? Na última parte de pegaçou. É, tava moendo. Agora... Essa aqui eu só tive as armas. Agora já ajeitou, já. Já comecei ali de boiando um... De boi... Negócio não é ir com o mano. Dos dois tem que jogar bem mesmo. Dande-se. Tô com o homem. Tama aqui é pra jogar bem mesmo. Pra jogar ruim eu chamo boca. Você abriu um cofre. Restão dois. Ó, vante, rapaz. Nossa, boa, hein? É verdade que o mineiro come quieto. O que me diz massas. É verdade que o mineiro come quieto. Ó, Renato, mas que conversa é essa aí, viu? Eu não sei por que que conversa que rola de sair de mineiro aí. E que o mineiro come quieto. Que conversa é essa aí, mineiro? Solicitando o voo de reconhecimento. Ah, sim, mas por que que rola isso aí? É música sertaneja que pegou fama aí? É uma música do... Do Alexandre Pires. Ah lá, tá vendo? Opa, vim com o homem quietinho, tem um cara ligado. É, tá vendo? Desconfiei, cara. Desconfiei que era alguma coisa assim. Indo pra lá. Porque o mineiro, quando eu comi ele, foi um escândalo. Combustível do banco, voltando pra baixo. Esse aqui foi bom. Que bom, foi bom. Pegou o cara. Fila da puta. O que você tá? Ô, os caras tá lá, ó. Tá difícil pegar aqueles caras ali, viu, mineiro? Eles tão numa posição... Vamos, 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 vamos. Ele é um fele da puta, velho. Na moral. Foi bom demais, cara. Tem que ir do lado de casa, aqui, escapar do lago. Nem me chamou pra ir lá tomar um banho. Mas você mora ali, perto, ali? Essas águas da hora aí? 40 minutos. Caralho, é pro nosso, soubeço. Tinha chamado mesmo, velho. Ué! Sobe aí, vim embora. Da hora, hein, mineiro. O bagulho é da hora. Só que a água é gelada demais, porque é água rochosa. Ô, vamos, vamos... Será que ali não vai ter vant, mineiro? Não compensa. Lugar nunca tem vant. Vem cá tá ali embaixo. Isso é coisa boa, tio. Cara, tem... Ó, ó, os caras de carinha aí, mineiro. Pularam. Tá faltou? Jogando granada. Ah, morreu, ó lá. Destruiu o carro dele. Ó lá, pega ele, que é melhor... Vamos chegar aí. Esse cara não ouviu como o Rambet. Peraí. Você tá vendo ele? Depois de falar que mineiro conquieto, vocês estão marcando de se encontrar na cachoeira? Ataque a ele aliado, chegando. Vamos matar. Ixi, vaza. Vaza, mineiro. Possa, jura. Pegou ele? Peguei, peguei. Peraí. Tô na cobertura aqui. O contrato falhou. O tempo acabou. Tem gás perto de você. Para aqui comigo, mineiro. Tô levando tiro. Peguei. Tô indo. Movimentação. O cara de baixo. Tô indo. Ele tá vindo os dois comigo. Tá. Caixa de armamento aliada, caminho. Meu Deus, bugou. Vindo os dois pra mim. Ah, meu jogo, cara. Meu teclado, meu mouse, parou de responder agora. No jogo. Menino, tem cara comigo aqui. Acabou. Para mim já era. Não consigo me mexer. Já era, pô. Vou morrer. Não tô conseguindo me mexer. Desconecta e conecta. Deixa eu ver, mas não vai dar. No momento offline. Nem o tailinho. E estamos bem, graças a Deus. Coisa boa. Esse é o lugar daí. Tá foda, hein. Melhor comprar um. Qual que é o seu PC? Não bate. Vou tentar fazer o seguinte. Não vai também. Cara, que raiva que dá, né, cara? Nossa, meu Deus do céu, cara. O jogo nada a ver, né, pô? Como é que... E o teclado e o mouse, parou? É, teclado e o mouse. Tipo, nada a ver, né, pô? Se aperta, não dá nada? Não, do... Não, do... O PC tá dando, entendeu? O computador tá funcionando normal. O jogo que não... E o jogo que não tá. É. Esse jogo, ele fez isso aí, Otavê. Eu tive que quitar, pô. Será que tá na segunda dor do teclado? Não. Vamos falar a verdade. O que que tá acontecendo aqui? Alguém sabe? Será? Vai, vamos quitar essa merda, vai. O que tá acontecendo é que se jogou uma merda e nem vai ter que puxar de novo. E o meu horário, velho. Vou lá dar banho no meu menino. Vai lá? Então vai lá, então. Vamos lá. Eu vou jogar um solo, hein. Vamos ver se eu... Valeu, valeu. Tamo junto, hein, mineiro. É nóis. Galera, obrigado. Mais tarde, tamo de volta. Beijão pra vocês. E até mais tarde. Tem algum volante conectado? Não, não tem. Não tem, é na partida. Você fica vendo. É isso que eu acho... É isso que eu fico mais indignado. É na partida, ó. Agora eu vou puxar uma partida. Você fica vendo, ó. Eu vou puxar uma partida. Vai funcionar normal. Você entendeu? Se fosse o jogo ou o computador, alguma coisa, não ia funcionar na outra partida. Você entendeu? Não tem nada a ver. Não precisa nem fechar o jogo. Fica vendo. Vai funcionar. Quiropraxis dá um jeito. Ah, é. A primeira, eu que tava só o filé, meu irmão sagrado. Eita, mas você tá ligado, né? Depois ali eu desequilibrei, porque o jogo ajudou. Bugou tudo aí, ó. Entrou? Não é foda. Ok, tem conector ou super bonder. Ah, o Eric. Eu vou passar o meu pepino na tua cara. Então, merda. Como é que é? Ei, meu... Ai. Com drone. Ah, com drone. É isso aí mesmo. Acho que é a segunda vez. Foi com drone. Essa primeira vez foi com drone. Acho que foi com drone. Vou pegar um suquinho. Pera aí. Vou pegar um suquinho, porque não tem café. E vambora bater um solinho anti-americano. E vamos ver se não é desengorbe. Confiram seus equipamentos e armas. Iremos em breve. Tchau. 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 Chega de treinamento. Agora enfrentamos o inimigo de verdade. Salvando em cinco, se prepara! Chega de treinamento. Bate-sola. Deixa você ver se é isso aí. Oh! Esqueci o que eu ia falar, vamo embora Ido pra lá Domini não caindo ali já, ó Três que se ele meto chegando aqui Soldado inimigo chegando O objetivo primário Eliminar todos os alvos Ai, caralho, ele tá ali ainda Chega eu já ter pulado na negativa Já pulou nada Tá bom, se eu tivesse focado ali agora Eu ia matar esse cara Bunch inimigo ativo Bunch inimigo na área Come... Pera aí Ai, caralho Nossa, meu Deus do céu, gente Olha as gambiarra Ah, vai por... Ai, acho que derrou É todo o céu Fiquei só olhando a câmera A câmera capotando só Fiquei só olhando Eu acho que ela abaixou Você precisa lutar pra merecer a removidização Ergueu no caso Soldados Eu ofereço uma vida por outra vida Mavem os seus adversários Que eu levo vocês de volta Para o combate É correto Nunca vai sair do gulag Você caiu? Não A câmera caiu Ei, ladrãozinho do carai Viu Ei, ladrãozinho do carai Tá com pressão baixa? Que conversa é essa aí? Ah, ela foi deitando Ou você tá falando Termos técnicos mesmo Pressão baixa Pressão é meus ovos, João Entendeu? Nem dessa aqui não Que é coisa raiz Entendeu? Eu não examino nada não Já boto pra rodar E couro, meu irmão Entendeu? A câmera Já botei pra rodar Não mede pressão não Bota pra rodar Entendeu? E olha Toda hora que vem aqui Dá uma olhada Tá no gulag Ah, mas quer que eu faça o que? Agora ali eu não tenho culpa Tudo a ver eu não tenho culpa O que acontece É porque aconteceu alguma coisa Não é culpa minha Você viu no gulag Eu em si Como um jogador Eu não vou pro gulag Mas sempre aconteceu alguma coisa Tem como um cara aí Que nem eu Ir pro gulag Naturalmente Porque morreu Entendeu? Forma honesta Justa Death Verde Uma Abivid Mergulhou mesmo, é isso mesmo, é? O cara mergulhou, é isso? Olha só o cara lá. Boca, por que você não vai a mergulhar? Ele tá nu? Tá nu, tá nu ele. Me ferrei. Ganhou algum? Não. Também? Não, a gente não vai ganhar se jogar com você. Vai, olha que... Eu quero ganhar um joguinho, boca. Eu quero ganhar um joguinho, pô. O que tem aí? O inimigo levou essa. Ai, meu Deus! Você não vai... Ela é levada à força. Como assim? Não é sua culpa. Os caras que te matam, exatamente. Minha culpa não é. Entendeu? Mas isso aqui não valeu, pô. Minha câmera caiu, estragou tudo meu jogo, entendeu? Isso aqui não valeu. Vamos lá de novo. Isso aqui não conta. Esse jeito não vai ganhar um joguinho, não vai. Esse jeito não mesmo. Eu falo pra você, viu? Tenebroso. Eu sei que é lerdo e vai ruxar, mas... Nem jogando pro Mineiro ganhou. Azarado é você. Não, não é, pô. O jogo caiu. Ah, é uma doideira, pô. Caiu duas vezes. O Boca atrapalhou também. Tem um detalhe. Boca falou e no ao vivo já derrubou já eu ali, ó. Você tá me ouvindo aí, Boca? Não tá, ele já mutou. Tem que mexer no fio de cor, não lembro onde é. Conversa, Corny, conversa, Corny. Donde eu falei tu já tava morto, rapaz, chorando aí. Deixa eu ver aqui. Interface. Vou cair na mesma... Vou cair na mesma partida que você. Vou enrabar você. Você vai ver, viu? Personalização de cor. Vou fazer Uber. Vai começar, hein? Você vê um Uber passando perto de você, você pega carona. Viu? Filtro e cor. Vai mexer lá. Vou colocar esse filtro... Quanto foi que eu mexi, carai? Nossa, onde foi que eu mexi? Não, você bateu amnese. Foi interface que é, boa, lembrei. Ai, não vai dar tempo. Não ganho nem com... Ixi, tá osso, hein? Perdi pro gás. Nossa, tá feio, né? Tá feio pra todo mundo. Esse bagulho tá louco. Tá louco mesmo. Boca tá na play. Boca tá na play. Agora tem GG. Que boca que tá na play. Tá na play dele lá. Eu tô solo. Vou jogar uma solo. Depois eu chamo ele. Pra dar a saideira aí. Pra cair fora. Hoje... Falar pro cê, viu? Facebook tacou no chão. Cagou em cima, pô. Ele abriu a bunda assim, ó. O Marcos Urques. Feio. Cagou na minha cara. Dane-se. Dane-se você. Cagou assim, ó. Não deu a moral pra nós, rapaziada. Mas deixa. Suave. Pelo menos aí feia a nossa parte, não? Ficando aí. Mamada. Acontece, né? Mamada. Joguei com... 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 Mineirão. Uma hora... Uma hora... Uma hora... Uma hora... Uma hora... Vou falar. Que a pomba branca penetre em você e rasgue você de alegria. Pomba branca? Como é que eu converso aí, Boca? Fala aí, Boca, pros caras ouvirem. Que a pomba branca penetre em você e rasgue você todinho de alegria, seu cuno. Daí é foda, hein? Não quero essa pomba aí, não. Tô foda essa pomba aí. Daqui pra frente é só pra trás, não. Tá foda, viu? Que que é isso aqui? Uma bolha no dedo, pô. Foda. 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 Marcos, vou mostrar pro seu passarinho que eu gosto aqui ó. Eu tenho um também. Quer ver? Foda. 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 Quero ver eu não ganhar essa partida agora. Cê duvida aí? Fica só vendo então. Você ganhou quantos, Boca? Hoje? Quantos socos você ganhou hoje, Boca? Eliminem todos os alvos, não. Nem responde. A EX- Foda. Boca dormiu Caiu o jogo, não consigo pegar o bagulho aqui Como é que tá os caras no ao vivo do Muramete? Foda demais, beijo na... Tamo junto Morri Isso aí vai pro Douglas Douglas Nery é o nome do homem Tamo junto, meu negócio sagrado É nóis Só agradece aí, Douglas Muito obrigado aí pelas mil e duzentos afegantes aí, ó Obrigado por fortalecer na meta aí Tamo junto Chukram e beijos E é nóis, viu? Pô, do coração aí Obrigado Caralho, pô, tá doido, hein? Vambora, sai fora daqui Eu vou fazer o contratinho, de boa A minha deficiência cerebral No caso, eu esqueço o pento tenebroso Eu esqueci que ela tá caçada Eu até deixei o contrato aí Esqueci que ela caçada ia ser mais legal Mas tudo bem Tô fortando blindagem Não coloquei blindagem Ai, me ferrei Cara, não dá, cara Nossa, como é bom, cara Pô, eu dei muita mancada agora Eu não coloquei blindagem lá Ah, se tivesse colocado eu tinha matado esse cara Você tá vendo como parece que as coisas se encaixam pra me fuder mesmo, cara Parece que se encaixa pra me fuder Eu não coloquei lá Eu agradeci o Douglas, né? Pá, tudo emocionado com as mil e duzentos estrelas Nossa Pô, e não coloquei a blindagem Esqueci Achei que tinha colocado A hora que eu vi já tá no carrinho Falei, vou chegar lá O coloque Cheguei, desci Dele cara com cara E aí fui correr Pior ainda correr, cara O cara vê que você tá sem unidade correndo ainda Que burrice Não, falei que eu Esqueci porque eu tava emocionado Falei, que seus corpos vão virar colheita do meu cochino Tomei em choque Que se morresse eu está ligado Quase matou eu Aleluia, nerd Morreu igual um covarde Morri Algum Gustavo Uma vez Acho que é Gustavo Uma vez Que horas quando você sai correndo Colocando blindagem Tentando escapar do cara Você morre É um covarde Exatamente, meu irmão Você vira as costas Pra ele E o cara monta mesmo Vira as costas O cara monta É foda Não entendeu o que eu quis dizer Daí o cara Aproveita e pô O cara tá com medo Aí ele vem mesmo Aí ele cria coragem Fala Nossa, o cara tá com medo Pra caralho Tudo cagado Meu Deus do céu Ouro, chance de merda Mineiro desistiu Não, ele caiu fora Ele tem que Ele tem uns bagulho Com o filho dele Fazer algumas coisas De espectador De espectador Dele O Mario Lá Foi de ban Veio só pra tomar ban E os cara Ia lá zoar Ele ficava bravo Você vê que o cara É negativo mesmo Pô Pessimista E chato Isso aí tá uma brincadeirinha Uma zoeirinha Não é não É foda E essas cores aqui Que eu botei filtro E não mudou nada Não é isso aqui não Viu Personalização de cor Filtro 1 Filtro 3 Vou colocar agora Muda nada Mas isso aí que muda Isso aí muda Outra coisa Nenhum Não deixei nenhum Opa Agora sim E aí O que vocês falam Horrível Amarelo Horrível O gás se aproxima Zona segura realocada Personalização de cor Vamos colocar Filtro 2 Agora Mais ou menos Ah eu acho que A outra ali Tá melhor sim Aquela outra A A normal Já me viu Já Só o tipo de cara Que você não roxa Você é morto Virou uma minha Meu Deus do céu Cara Não Não pega Cara Cheio dos problemas É cheio dos problemas Interface Tirar isso aqui Não virou bosta Nenhum Usa essa câmera Pra ver como é Que câmera O cara andando aqui Estão se matando aqui Estão se matando aqui Eu vou mostrar Quem é que manda aqui Sua merda Ou Não me Ou Quem é que manda aqui ele vai subir em cima de algum prédio aí, para tirar vantagem eles caíram em cima, agora a gente vai acertar as pontas ai meu deus do céu, cara é incrível meu irmão, eu só trombo esses filha de uma égua ai, não encontra o carinha mais fácil para matar né, aqui pareu, você fica assistindo os outros, você vê os cara matando, chega a dar inveja cara, os carinha nobezinho, frango ai vem o Murambo jogar, que é o mais ruim de todos, que era a hora de encontrar uns carinha mais fácil para não matar, encontra esses caras ai, o cara era bom pô, o cara não era brincadeira não, bom dia Júnior, bom dia irmão do Boca, o Flamengo que você não vai a merda, tem cara da Lagoane, acho que o chão de proximidade pode ser para, não entendi foi nada Carlos, trombei em 3 partidas diferentes, os caras jogando em 6 contra 2, ah tá, falta calma não, é ruim mesmo, tudo usa o programa para puxar bot lobby, até desanimei depois que percebi isso, eu não duvido não viu Eduardo, os caras matam como se fosse nada né não, minhas partidas não caem esses carinha que eles matam não pô, verdade mesmo, os carinha bocozinho, que vem na tua frente, erra um monte de tiro, você mata ele suave entendeu, na minha não tem não, tem que tomar cuidado, ali aquele cara que eu peguei de costa ali, deu uma moscadinha né, virou, peguei de costa ali, matei ele, o outro que também veio ruxar mas tá ligado que não pode rastejar, ele rastejou, acabou muito mal, e aí demora para atirar, e aí teve esse bocó aí que é um pouquinho mais risco né, deu trabalho já de começo na trocação de bala ali, não morre, você atira um monte e não morre né, isso que eu fico mais puto cara, é, tá todo mundo falando isso, parece que você atira no cara e não mata, atira, atira, atira e não faz nada, é o cara atira no centro e mata, é numa partida para a outra assim entendeu, assim, uma parece que você atira um monte do cara não mata, na outra você atira um pouquinho e mata, tá, tá louco o negócio vou jogar minha saideira aí vai, eu ia chamar o bocó nem vou mais não, se cair fora e, e já era, está bom mais só, eu tô mais ou menos, e eu sei irmão mais segredo, está a sua alegria? tá bom Chico no último? só o filé do boi? só o tutano? o que cê fala? não sei cara, parece que os caras desanimou do jogo, parece que em vez de melhorar ao vivo piorou, achei que o jogo ia chegar, ia bombar, bombou e comece pô, pô já era né tá louco mas para alguns tá bom ainda pô, isso que é mais esquisito né, desanimaram, estão desanimando o mundo do muhambri eu acho não tem cabimento isso ai use esse momento para praticar, seremos mobilizados em breve o cara está assistindo o jogo da copa copa do mundo ah sei não viu amarei não porque esses joguinhos ai não é todo mundo que assiste pô o cara a maior parte é só do time de nome mesmo que nem a argentina de manhã aí beleza, aí é seleção de nome mesmo tem os manito né, eu odeio os manito mas ele resta assim tem quem está jogando agora? deixa eu ver tem alguém jogando agora? acabou a prática, a luta de verdade começa agora é o seguinte viu, eu acho que é a plataforma ai elas estão cagando em mim, verdade mesmo acho que foi os dias que eu fiquei falando ai o palavrão tomei no rabo, to pagando ai agora entendeu? brincando com boca essa plataforma aqui é foda você não pode falar palavrão começa, ah você é burro ou que nem eu falei para o professor maconheiro coisa assim pronto já começa a cortar engajamento arranca a apresentação né é foda deixa eu ver aqui ó as 10 horas já estão jogando então Dinamarca e Tunísia é isso mesmo? já estão jogando já? mais ou menos Anderson mais ou menos viu estou muito bom não estou puto e bolado bom então é a Tunísia que está jogando ali mesmo escrito 10 horas teve jogo da Argentina? teve jogo da Argentina foi de manhã 7 horas da manhã e aí os soldados inimigos chegando não tem os inimigos até o fim não tem os inimigos até o fim olha só a velocidade que eu mori gente fala alguma coisa para mim hein cara olha caramba pô muito rápido meu irmão deitei sabe eu levei os tiros eu já deitei já mas não deu cara isso está horrível pô vou para tu jogar é melhor no solo não Cleiton eu tenho as armas não é o problema não você entendeu? as armas aqui estão jogando em p5 tá boa rpk não tem melhor quero ver se achar uma melhor que a rpk para matar de longe não tem a minha nem mexe a mira você atira você não sei se você viu lá o problema é isso aí ó pô não está dando tempo de reagir cara no outro lado você conseguia reagir porque parece que demorava mais isso aqui não cara dá duas balas não sei se morreu cara tá foda meu irmão no solo não dá tempo não na dupla o cara despota para você ainda e outra estou ruim estou pior que sempre pior entrei numa fase de ruindade absurda eu estou sem atenção sem foco no jogo eu estou vivendo uma fase dura verdade mesmo não estou tendo foco nenhum no jogo não estou conseguindo me concentrar estou passando uma loucura verdade mesmo no jogo só nas outras coisas de boa mas no jogo não estou conseguindo cara verdade mesmo está me dando dor de cabeça parece que as luzes estão me incomodando esses bagulhos sabe começando a me irritar óculos bagulho incomodando tá foda então na minha arena os dois que sobrarem podem sair eu queria vou ver se eu vou comprar mais da hora cara aqui não vira mais não isso aqui é muito barato é pô isso aqui não vira eu vou comprar uma hollywood mesmo aquelas de 400 milas na barba lá vamos ver se fica da hora e vou tirar o óculos vou tirar esse óculos da jogada verdade mesmo vou comprar essa barba aí ver se eu faço uma gabiarra coloco um elastiquinho nela que custa 400 ponto bagulho lembra aqui olha ele tem um troxador ele não vem vem achando que eu já não sei já não sei a tua intenção não né não jogou né mas olha aí eu tô limbo limbo assim mas eu tenho eu tô desfocado o jogo é isso que eu não tô conseguindo entender é o que eu falei eu acho que é isso aqui ó ó bolacha aqui ó olha lá já melhorou ó puta que pariu tá muito melhor olha a tensão total eu acho isso aqui mas não dá pô só barba feia do caralho pelo menos isso aqui disfarça um pouco vou comprar outro é que é muito caro tá 400 pila acho que é uma macha boa mesmo fodida virou maminha bom salve Eduardo seja bem vindo aí meu garoto sagrado A barba tá maneira Não, não tá não Tá me incomodando demais Nossa, tá me irritando demais, cara Ultimamente Incomoda Fica a boca pra fora Você fica Ajeitando assim Ela tá tudo fodida Tudo rasgada Ou tem um monte de pelo na cara Não dá Não dá, entendeu Tem que comprar agora uma decente mesmo Gastar dinheiro pra caralho Porque é caro, pô Não é brincadeira não Pessoal, 350 conto 400, uma barba, pô Você acha que faz sentido? Só que vai durar uma eternidade também, né É um bagulho de cinema mesmo Cinematográfico Só que ela é pra colar, né Pra fazer cenas Eu vou usar com elástico Um turbante Vou ver se eu enrovo esse turbante também Não vou mais usar essa porcaria aqui não Isso aqui não presta Vou montar um kitzinho novo aí do Muram E de tirar esse óculos Ficou mais da hora pra nós, né não? Ó Malandro ou não? Goiano player Tá mais pra maminha Maminha player Não, a outra fica pinicando, pô Coçando Eu não acostumei Primeiro que ela não chega no Ela não chega no No tamanho disso aí, né E segundo que fica pinicando pra caralho Coçando Porque eu não acostumei Eu trabalhei em lugar que não podia, entendeu Nos lugares que não pode trabalhar com isso aí O ramo da alimentação Você não pode, entendeu Era o ramo da alimentação Daí Você tem que raspar Aí você acostuma Se você deixar Você começa a coçar Pinicar Cria umas bolas vermelhas Assim Fica feio, pô Você fica coçando, hein Chego outro cara aqui É todo mundo fazendo contrato Não, não, não Agora não Agora essa barba aqui Pelo menos dá uma disfarçada Tá muito aberta, pô Esse aqui Ó Se vocês olharem lá no canal Do Vermelho e do Muro Você vai ver que no começo Não tinha isso aqui, ó Essa boca pra fora aqui É esquisito Começa a incomodar Era fechado Só que aí você comia Uma barba lascada Ficava O tempo todo guspindo Gás chegando Nova zona segura Localizada Deixa a barba entrar Aí, Márcio Você gosta? Eu não gosto Falar pra você Já chegado? Pequeno É tipo Só cabanhaque? Ô Ô Crente Tem, tem Tem também, pô Mas não é A graça Os Muhammad É assim, né É os barbudo Tchau Tchau Chegado, nada é louco, hein, mano. Nem aponta. É foda. Converseira fiada aí, rapaz. Mas de novo, cara. Os caras estão encanados com essa casa aqui. Fala alguma coisa pra mim. O que foi isso? O que foi isso? Eu tô falando, pô, esse jogo não tá normal, cara. Não tá normal. De verdade mesmo, não tá normal, cara. Ele, tipo assim, parece que o dano da arma dos caras tá muito maior que o da minha, cara. Tipo assim, eu atiro no cara, não faz nada. Não sei, cara. De verdade, não tem cabimento isso aí que aconteceu aqui agora. Você não concorda comigo? Eu com três blindagens, meu irmão. Eu com a MP40. Se você olhar na minha tela, eu pinei mais um pouquinho de nada. Você entendeu? O cara pegou e acertou tudo, pô. E, tipo assim, foi dois tiros, matou eu. Dois, três tiros. E o tanto... Mas, tipo assim, é lógico. Três oitão, vai matar com dois, três tiros. Mas, eu com três blindagens, atirei um monte, um monte nele e não matou, cara. Você entendeu? Complicado, né? Complicado, pô. Tá esquisito. Né, vai, Odograx. Eu vou jogar mais uma aqui. Eu falei que era saideira, mas não dá pra sair assim, cara. Não dá. Eu tô inconformado que eu não... Só é que não tá rendendo, cara. É foda, meu, não? Você viu, pô? Acho que desacerto. O cara pulou, deu duas balas, três em mim e matou eu, pô. Isso tá louco. Enquanto eu fuzilei ele. Eu errei um pouquinho de bala. Mas, eu dei bastante tiro e parece que não faz nada. Você viu? Quebrou as duas blindagens dele e arrancou um tantinho assim de vida. Mas, que bosta é essa aí, pô? Caralho, pô. E outra? É de partida pra partida. Vocês vão ver só na outra. Pode ser que na outra é três tiros que eu dou no MP40. Mesma arma. MP7, cara aí. MP7. Mata ele, entendeu? P40, falei errado, cara aí. Salve aí, Lucas. Seja bem-vindo aí, viu meu negócio sagrado? Bom dia pra você aí, gatão. Suas armas estilo MP5 parece que não mata. Não, também acho, viu? Tá meio esquisito. Mas, é que eu falei pra você, parece que tem partida que é pouquinhas balas, você matou o cara. O cara da escada morreu rapidinho. Ah, mais ou menos, viu, o Maison. Na hora que eu tô atirando, eu tô pensando, né? Igual você, você vai atirar. Você tá pensando, pensando, pô, tô acertando, tô errando, tô acertando, tô errando, entendeu? Então, tipo assim, naquele momento que ele tava subindo a escada, que eu atirei nele, aquele maluquinho lá, eu pensei, caralho, já era pra ter morrido, sabe? O tanto que eu acertei aqui nessa região de cima, que era o que tava fora da escada. Então, devido a ele ser um botizão, o cara ruim, ele ainda deu conta de morrer. Mas, se é outro, é capaz de matar eu ainda, porque parece que eu tava atirando, na minha cabeça já tava, caramba, já era pra ter morrido só naqueles mil e segundo ali. Mas, não morreu. Aí, aí já chega outra partida que você começa a dar tiro no caixa e matou, entendeu? Então, Giovanni, qual que você fala? A que pula atirando? Ô, Lucas, eu gostei, meu garoto sagrado. Eu achei massa demais, pô. Você tá meio profissional do entretenimento. Como assim você falou disso? É nóis, viu? Bom dia aí pra você também, viu? Tamo junto. Confira suas armas e equipamentos. Aguardamos a mobilização. Bora lá. Vamos ver se agora tem mais do que. 160 de pingue aí. Pô, Deus. Se já tava ali lá, imagino aqui agora. E o recuo? Como é que vocês estão no controle, pô? Quem joga no controle? Tá de boa? Tá um monstro, pô. Tá bom, preciso facilitar um pouco pra pegar a loadout. Então, eu também acho que poderia facilitar um pouco essa área também, viu? Se você olhar, é difícil você ver um cara jogando com o loadout dele na mão, meu garoto sagrado. Verdade mesmo. Ô, o BL mandou um gan aqui, rapaz. Deixa eu ver quanto tempo faz. Faz alguns segundos aí, ó. Tamo junto, meu BL. É nóis, meu garoto sagrado. Só agradece, pô. Aí, ó. Um abraço aí pro Daniel. Tamo junto, viu? Daniel. Mas então... Se você olhar, a maioria não tá com o loadout na mão, meu garoto sagrado. Verdade mesmo. Olha bem pra você ver os caras jogando. Os caras não tão de loadout na mão. Cuidado, ataque de gás em custo. Proceder pra zona segunda. Contrato marcado. Salve aí pro Alei... 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 Tamo junto, Alei... É nóis, viu? É nóis. Só agradece aí, ó. É nóis, Marcio. Só agradece, viu? Tudo junto. Salvos definidos. Ao trabalho. O cara aqui. Ó. Esse aqui que tá com ping mais alto, matei o cara mais rápido. Você entrou? Eu senti que foi mais rápido. Cara, eu fui humilhado, cara. Por aquele cara do 38. Humilhado. A cena tá na minha cabeça ainda, da humilhação. Abriu a porta e me matou, velho. Você tá louco. Você gostou, Belly? Da hora, né? Tá da hora também. Eu tava jogando com o mineiro ali. Isso dá maior trabalho pra arma pegar com a amuflagem pra quase não usar exatamente. Não dava pro boco cair na mesma partilha que você pra fazer uma graça, tipo da carona? Ah, dá até dá, mas ele vai sofrer pra conseguir, entendeu? Boa, Ulisses. Tamo junto, pô. Você é doido, eu vou gastar. Só agradece. É nóis, viu? Muito obrigado aí, ó. Beijão no Groots aí, ó. Deus bençoe, viu? Inxalá, malecão, salã. E chucra mil vezes. Chucra mil vezes, não pode afartar, né? O meninão tá aqui em cima. Esse sensor foda dele que ele pega 10 metros só, é, 20 metros só, né? Então, tipo assim, apareceu. Menino, tá difícil hoje em solo, hein? Tá. Tem um peraço que tá grande. Tá grande, boca. Ó, o cara tá camperando a escadinha aqui, ó. Virou uma minha. Aí, você fala pra mim, o som do jogo, tá bom? Você viu onde o cara tava. Ele tava aqui, ó. Assim, ó. Ele não me escutou subir numa escada de ferro, meu irmão. Olha isso aqui. Olha o barulho que faz. O cara não escutou. E não escuta. Não é culpa do fone que ele tá usando. Tem que ver que você não escuta mesmo. A situação dessa aí, você não escuta. Forças localizados. Alvos marcados no seu mapa tático. Vai pegar esse contrato, né? Eu vou pegar ele lá. Achei que era o boca aí. É nada. Você tá jogando, boca? Nem tá aí, mãe. Não, vou deixar o sensor, porque o sensor aí só dá trabalho, só. Se não disso aí. Você abriu um cofre. Restam dois. Os engenheiros desse jogo são tudo... Eu falo pro seu. Os caras é esquisito, viu? Dois já foram. Restam um cofre. Matar os caras no ao vivo do Murrameiro. Já saiu quantas vitórias hoje, trouxa? Pss, 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 pss. Ô, Jantex. Posso te falar a verdade? Cinco. Solicitando o voo de reconhecimento. Entendido. Vante na estação. Combustível do Vante acabando. Voltando pra base. Que pinadinha, meio de leve. Mas é uma pinadiga aí, isso é normal, né? Se não pinar, tá direct. Se não tem mais rápido, hein? Eu também achei. Eu não sei se é impressão, mas eu também achei que é mais rápido. E é incrível, né? Porque só pra comprar um por loja, daí ainda é mais rápido. Daí quebra o cara, entendeu? Isso aí não é muito bacana não. O certo agora era, né? Estourar o cofrezinho numa boa. E pegar mais dinheiro, né? Comprar um... Comprar as armas, entendeu? Mas aí o que a gente vai fazer? Vai ruxar. Por quê? Porque não é igual a de ruxar. É aí que dá um problema, entendeu? Achei coisa boa aqui. Mas tá bom. O importante é você ser feliz. Joga do jeito que você... Acho que deve. Eu acho que eu devo jogar assim, entendeu? O cara ali, ó. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Você tá perdendo o terreno? Você viu que aquele ali eu peguei de surpresa né, ele achou que eu não ia ver ele esse malandro, ele tentou dar uma surpreendida, mas acabou sendo surpreendido. Solicitando o voo de reconhecimento. Entendido, bante na estação. Vou meter umas 5 kills daí já pode maribua. É, eu vou focar na arma. Ai. Sniper. Cuidado, bante saindo da A.O. Tem um aqui, tem um lá embaixo. O cara não farta pra matar. Já era, da motoca vazou. O tempo acabou, o contrato falhou. Puxar de proximidade, morreria, seria uma resenha boa. Não, as vezes, as vezes tá, as vezes não. Não entendo se parar não aí aqui. Olha lá, agora tá. Não entendo, cara. Salve aí, Fernando. O jogo com vocês também tá dando erro de rede direto. Ixi. Não sei não, meu gancho sagrado. O meu não tá dando não. O meu tá dando erro de NVIDIA, de sempre, entendeu? Sendo que eu atualizei tudo já. Mas depois que eu atualizei, parou de dar os problemas. Olha lá, o cara lá. E aí, sua fangel. Como é que você tá, meu gancho sagrado? Tá bom? Tá bom, manito? Estás bom? Sua fangel, está bom? Ei, irmão. Abla, abra, irmão. O que te passa, irmão? Você tá falando comigo? É com você mesmo. Tô falando com quem, miserável? Você tá jogando solo. É uma anta mesmo. É mesmo, né? Onde você tá? Pô, aí você até que descobri, né? Ah, eu não. Vou falar pra você onde eu tô. Fala aí pra nós, pô. Na amizade. Será que é aquele ali? É esse aí? Pô, aqui é. Por que você não veio aqui ver? Ah! Cara, é muita sorte, né? É muita sorte, cara. Olha, gay. Olha, sai com a cabeça na mira do cara, cara. Pô, sai com a cabeça na mira do cara, meu irmão. Ah, vai ter azar assim na puta que pariu, cara. Na tela dele, o cara pulando. Eu atirei no saco dele, meu irmão. O cara com o saco na cara do boneco assim, ó. Na dele, eu com a minha cabeça. Um melãozão pra ele atirar. Soldados, vocês falharam em vida. Devia ter ele com cautela, pô. Tá foda, tá foda. Ainda mais um ping desse aqui. Que eu não vou deixar de volta. Vale de seus corpos. Vai virar comida pro meu cachorro. Matem-se. Não mando nem fechame. Ai, meu Deus do céu. Por que você não vai ver o que você fala? Eu fui lá e morri, mas foi pai assada, cara. Pai assada. É tipo assim, é só comigo mesmo, cara. Eu fico indignado. O jogo do caralho. Fui tudo certinho. Fui lá. Rochei certo, cara. Mas eu saio com a cabeça na cara do cara, assim, ó. Pra ele matar. Eu, incrível, cara. No Golag cai com um parceiro vegetal. Burro pra caralho. Que já morre. Não é uma coisa de nada, pô. Se der um... Se der um calango ali, um pincher mata mais que ele. Põe lá que o calango dá rabada e o pincher dá mordida. Mata mais que ele. Se der um calango ali, um pincher mata mais que ele. Se der um calango ali, um pincher mata mais que ele. Ah, papo que pariu, Val Gustavo. O que você fala? O companheiro de julago foi igual feriado no domingo. Não adianta nada. Exatamente. Exatamente. Foi isso aí mesmo. Raça do sete pé. Ele pior que o pitbull. Ah, mas é, pô. Se um pitbull tivesse a raiva que um pincher tem, você tá louco. Acabava um muro. Pitbull só ia devorando o planeta inteiro. A raça humana tava extinta já. O cara só matou eu lá porque ele tá ali feneque. Essa é a realidade. Ele atirou sem mirar e matou eu. E eu saí com a cabeça ainda lá, palhaçada, né? O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Se tivesse tido cautela, né? Tava lá. Pedei a 28 caldeira. Ô, Wando, não. Falar a verdade, você já desisti. Eu não vou jogar mais caldeira, não. Verdade. Porque já tá difícil eu pegar a mãe nesse aqui. Se eu voltar lá e começar a escorregar com o bonequinho, caralho. Aí que não vai mais pra frente. Minha minhota, aquilo lá. Aquilo lá já tá morto, tá? Caldeira já era. Caldeira esquece, avisado. O arzão nenhum já acabou, já morreu. Você pode até voltar a jogar pra você ver lá e tal, mas... Galera, ninguém vai ficar perdendo mais tempo com aquilo lá não. Você pode ter certeza. Lá defunto já. Nós só comemoramos no dia dos finados agora. Tem bastante, Gustavo. Tem cara que acha que o caldeira vai voltar ainda e vai derrubar esse jogo. Você acredita? O Boca falou aí pra mim. Aí que o Bruno Barba aqui, né? Acompanhando aí, falou aqui. Ele acha que o... O caldeira vai voltar derrubando esse jogo aqui ainda. A batata de mordeiro inimigo perto de você. A galera não gostou do jogo, falou? Só o maluco volta pro caldeira. Exatamente, não. É que se o cara não gostar desse jogo, pode até voltar pra lá. Mas se for pra fazer um negócio desse, vai jogar outro jogo, então. Porque daí já não vai ter atualização, não vai ter mais nada. Vai pro outro jogo. Se guarda o Battle Royale, vai lá pro Publish. Vai pro Apex. Super People. Porque o jogo não vai receber uma atualização nenhuma. Entendeu? 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 Tchau, 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 tchau. Meu Deus do céu, cara. Meus tiros não tá fazendo nada nos caras. Não tá fazendo nada, eu acho. Vem, tem que abrir isso aí. Super Sardin, Big Friend Green. Ele é a evolução, você fala. Caralho. Super Sardin, Big Friend Green. Que nem fala um paraibano aí, ó. Big Friend Green. Nossa. Matou. Você tá com o Sardin. Vamos andar de volta pra linha de frente. Jogar amanhã? Vamo, vamo, paraibano. Vou chamar você aí, não vai jogar, então. Bora conversa lá. Paraibano, você não sai vitória. Olha, rampoado. Bola abaixo. Mas a última vez que nós jogamos foi vitória na certa. Atenção. As informações localizaram vários spots. Super Sardin, Big Friend Green. Isso aí foi de foder mesmo. Só abrir a resurgência aqui que o povo já reclama. Não, é, mas... Mas abrindo resurgência ou não, Magana Sagrada. Já era. Warzone 1, forte abraço. Não. O cara que jogar aquilo lá, ele tá perdendo tempo. Porque o jogo não recebe uma atualização. O jogo abandonado, parado, vai estar. Não vai ter competitivo, não tem nada. O negócio não vira nada aqui lá. É um bicho morto. Anti-inimigo no ar. Ó, foi anti-inimigo. O cara que sobrou ali no barraco, né? O objetivo principal é assegurar o HD inimigo e enviar todos os dados. A localização tá no seu mapa tático. Isso aqui não, mas a vaca tá só o podrão, pô. Só tem o couro da vaca, pô. Ah, o cara que desenhou isso aí, que psicopata, pô. Desenhou uma vaca só o couro louco por dentro, pô. Só o couro da vaca. Tá louco. Anti-inimigo ativo. Design gráfico, psicopata. Achei coisa boa aqui. Bicho netinho, mas eu acho que você vai rodar, viu? Comentando isso aí. Eu até parei de falar isso aí, porque isso aí não tem nada a ver e vai derrubar eu ainda. Achei engraçado, mas aí não pode falar não. Ó, planta, hein? Ó, WD. HD da WD. Já viram já? Aquele da tarjinha azul. HD da WD. Ô, paga eu, pô. Achei que ia catar isso aí, já tem que... Agora tem que levar lá, hein? Achei que ia arrancar uns trocos já. Já comprou outro WD. WD tem. Só falta habilidade agora. Pra amastar os caras. Ixi, até o cara mexer com esse HD aqui. Eu vou defuntar. Rapaz, você tá doido? É o pior contrato do mundo. Não tem pior. Tem contrato pior que esse? Eu não vi aqui até agora. Vai me dar o quê agora? Quatro contas? Isso aí, o do cofre é bem melhor. Você fica exposto num campo aberto pra morrer. Segurou? E olha lá, carro ré. Vamos lá. Vixe, o bom é esse van, eu não entendi. Olha o meninão lá. Nossa, tá sossegadinho ele, ó. Mas tá numa posição boa também, filhão, rapariga. Olha lá, tá em cima do bagulho, ó. Olha a foda. Apaga até azar, assina a puta que parla. Olha lá. Perdemos essa. Nós voltaremos melhores. Meu Deus do céu, cara. Olha a vida dele. O que é isso aqui, cara? O que é que a minha arma fez na vida dele? Não vou falar nada, não. Cadê o cordo? Que coisa que você fala, o boca? Cara, eu tô indignado, meu irmão. Tô indignado que eu... As primeiras treta que eu saio assim... Eu morro, cara. Tá foda, pô. Parece que... Eu tô falando pra vocês. Parece que eu não tô dando efeito nos caras, pô. Não tá dando efeito meu tiro nos caras. Você viu o tanto de tiro que eu dei naquele cara ali? O cara não morreu, pô. O cara não morreu. Tá certa a arma e tal. Mas, ô, a vida do cara não chegou nem a escurecer, pô. Sabe quando eu apago a tela assim? Não chegou nem a fazer isso com o tanto de tiro que ele levou. Tá foda pra caralho, pô. Tá foda mesmo, pô. Não tá normal isso aqui. Eu tô falando, pô. Eu devo estar lagado. Eu tô com alguma coisa, pô. Eu vou ter que mexer nisso aí. Ver o que que é, pô. Não tá dando certo, não. Eu tô atirando nos caras. Não faz efeito, pô. Verdade mesmo. Não, teve caso especial. Caso com arma boa mesmo. Não fazer nada no cara, pô. O cara matar eu ainda. Não sei, eu tô com dor de cabeça ainda, viu? De quando eu começou ao vivo hoje, eu tô com dor de cabeça, cara. Verdade mesmo. Vou jogar na boa, não. Não, eu tô de boa. A minha resenha é essa aí. Jogar o jogo e bater papo. Não tem mais o que eu tô com dor de cabeça, não tem mais o que fazer, né? É o que eu faço. Só foi estranho mesmo. Ah, foi? Tudo da hora é estranho. O bala do inimigo virou a parede e ele te matou. Ah, ixi. Nem falo nada não, viu? Pra mim, varou. Mas tudo bem. Toma um pirocacetamol. Pirocacetamol. Ô, Gabriel. Se fosse minhocacetamol, você até tinha. Mas pirocacetamol. Só, 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 só. Minhocacetamol, só se for. Acho que você está grávida. Vai a merda, hermanos. E essa propaganda aí? É um baguncinho. Começar a fazer ao vivo de Farm Simulator. Esse tratorzinho, pega lá o caminhãozinho, vai pra lá e pra cá, porque de tiro não está vingando não, homem, viu? Meu Deus do céu. Achava que era ruim, mas aí... Agora eu estou acabando de crer mesmo, cara. Ah, meu Deus do céu. Aqui é só a consciência. Ô, boca. O que você não vai a merda? Eu vou lá. Aguardando mobilização. Aproveite pra... Difícil. Aguardando mobilização. Eu vou se levar ao vivo quando você morro. Não, então. Maior rápido. Complicado. Tá difícil. Mas vai ajeitar. Eu sou assim mesmo. Lá no outro. Lá eu comecei mamando. Depois fui melhorando, melhorando, melhorando. Então... Tá bom. Mi 4, faço furo. Ah, eu não... Agora enfrentamos o inimigo de verdade. Quem? 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 Tá, tá doido, né, paixão? Tá. Cuidado. Mas só amanhã. Ui, ai. Olha os caras zoando lá. Arábia. Arábia, vou colocar aqui. Ah, verdade. Arábia aí. Eu vou fazer o seguinte. Se o... Se eu encontrar um argentino, eu vou falar da Arábia hoje. Ei, manito. Que te passa, hermano? Perdeu para a Arábia Saudita, manito. Triste, manito. Triste, manito. Como estás? Que te passa? Você perdeste para... Não. Tu seleção perdeste para a Arábia Saudita. E você morrerá para a Mohamed Saudita. Mohamed Kermajim. Ah, eu mato ele. Eu vou... De sempre. Oh, boy, psych. Como é que você está? Está bom? Arruma esse microfone aí, miserável. Oh, boy, psych. Está com problema no microfone aí, viu? Vamos sair que eu acho que vai pegar fogo do PC, pô. Não estou zoando, não. Está com barulho de interferência. Vai pegar fogo. Cara, é incrível, cara. Olha isso aqui, meu irmão. Eita! Está vendo através da parede? Ah, vou denunciar. Esse aí eu vou denunciar. Não vai dar tempo. Não deu tempo. Vocês viram isso aí? Isso aí é rack, viu? É uau. Com a embote ainda. Não vou falar nada, não. Primeiro rack que eu encontrei aqui. Ele veio olhando através da parede. Eu ali assim, assim, viu? Aí ele viu fazendo aqui. Veio. Vrap. Você é louco. Você falharam em vida. Mas eu ofereço redenção da morte. Matem por mim, que eu não me deixo de volta. Fale-me. Eu sou a espelha bonita do meu cachorro. Ah, vai embora. Ah, eu sou maluco, rapaz. Passaram com a minha cara, rapaz. Vai morrer no ar aí, voando, pô. Vai daí. Isso aí é assistência de Miri. Isso aí não tem cabimento não. Aquele cara ali é rack, aquele maluco ali, viu? Aquele ali que matou eu aquela hora ali. Você pode ter certeza. Eu tenho certeza que eu estou falando. Ele veio olhando através da parede. Na hora que eu subi, ele já atacou a Miri e matou eu. Está tomando um bunda, pô. Raca aqui já. Meu Deus do céu. Vou nessa. Valeu, valeu. Um forte abraço. Tamo junto. E até a próxima. É nóis. Fui. Valeu. Falou, falou. Esse jogo está injogável. Não, está difícil. Está difícil. Está complicado. Ah, eu falo para você. Está difícil. Eu não estou conseguindo adaptar, não, pô. Estou apanhando muito mesmo. E está foda. Está foda. É porque, tipo assim, eu sou azarado, pô. Sempre tive azar para caralho nas coisas. É azar demais, pô. E esse jogo o azar está predominando, entendeu? Eu estou morrendo por um pai assado, pô. Você viu ali? Aquele cara de rack. O outro no gulag, o cara meteu bala em mim no ar. Eu tentei sair. Tentei, entendeu? Fazer uma técnica legal, mas não teve jeito. Mas pode deixar. A noite eu vou voltar solo, solo mesmo. Porque eu também quero começar um bagulho e terminar. Eu não gosto de sair e começar a jogar com alguém. Para e vai jogar solo, entendeu? Tem que jogar. Não, sair dele já foi, já. Próximo eu entro agora à noite. Eu vou entrar solo mesmo. Vou jogar solo mesmo. Já era. Quero ver se eu vou ficar bom no bolso da bosta. Valeu, valeu. Um abraço. E aí Obrigado.